A nova onda entre os jovens agora, deixar o celular de lado, pra quê? Pra tirar a foto de câmeras digitais, aquelas que fizeram sucesso lá nos anos 2000. Leva, Dona de Castro, quando você tinha tipo 20 e 3 anos a menos, como que eram as máquinas digitais? Que tal a gente ver esse conteúdo que é legal? Vamos falar sobre tendência, isso é bom demais. E relembrar, sabe aquela história de nostalgia? Vai, eu tô afim, vai lá, pode rodar. Hora da foto? Então deixe o celular de lado e pegue a câmera digital. 300 reais você consegue uma na internet, consegue estilizar ela e fazer fotos lindíssimas e super estéticas. Acredite se quiser, o equipamento que foi febre lá no começo dos anos 2000 está de volta e fazendo a cabeça em muitas fotos da galera mais jovem. Tem uma dessa. Meus amigos estão cheios dessas câmeras hoje em dia, eles pegaram, dos pais, né? E agora eles estão fotografando todo o rolê, todas as festas sem essa câmera. O pessoal cria uma rede social nova só pra postar esse tipo de foto que tirou com esse tipo de câmera que comprou. Então, vejo bastante, sim. A queridinha do passado volta e mais uma dessas ondas retrôs. Tá todo mundo trazendo de volta as coisas que foram tendências há 20 anos atrás e a câmera digital é uma dessas tendências. Isso, pra quem estuda um pouquinho de tendências, a gente sabe que de 20 em 20 anos tem essa nostalgia. Não sobrevise ou não? Que não viveu? Ah, eu acho que o pessoal quis voltar às antigas, que tá meio cool, tá na vibe, assim. Dá um efeito mais antigo, né? O pessoal tá gostando. Eu achei bem legal também. Uma coisa mais retrô, mais vintage. Tá bombando. É tendência no mundo inteiro, inclusive entre famosos. Bruna Marquezine, Kim Kardashian, Dua Lipa, tem circulado por aí como uma dessas na mão. Publicações com a hashtag digital camera tem quase 400 milhões de visualizações em uma única rede social. Fotos, vídeos, tutoriais de como usar a máquina. Primeiro passo, tirar o cartão de memória da câmera. Tá aqui. Se alguém da família tem uma dessa no fundo da gaveta em casa, pode abrir, pega, bota pra carregar, porque tá na moda. Tá na moda usar a máquina digital e também postar fotos feitas com ela. Agora, será que todo mundo sabe operar uma maquininha dessa? Talvez um dia eu já soube agora. Não mais. Eu, por exemplo, não tenho a mínima ideia como é que mexe. Também, né? Muita gente que era bebê ou nem tinha nascido quando a gente só tirava fotos como a dessas. Se pegar umas funções mais complicadas, eu não sei. Mas, assim, se me der na minha mão uma horinha assim mexendo, eu aprendo. A Sofia é de uma família de fotógrafos. Tem pouco tempo que ela resgatou a câmera digital de uma caixa guardada e se apaixonou pelas imagens. Eu prefiro, particularmente, as minhas fotos feitas com câmera digital do que as com celular, porque eu acho que elas traduzem melhor como eu vejo as coisas ou o que eu quero passar, a estética que eu gosto, o que eu curto e o que eu quero seguir. Quase todo o conteúdo das redes sociais da Sofia é feito com a câmera digital. Acaba marcando o estilo. E como ela é aprendiz de fotógrafo, já tem feito até trabalhos com a máquina. Um lugar com tanto roubo de celular como em São Paulo, ela acaba sendo também uma alternativa para não ficar sem o telefone. Menos prejuízo do que o celular, né? Sim, com certeza. Você acha que para vender na Paulista é direto, tipo, nesses brechózinhos que eles fazem, você acha direto para vender. Até quando vai essa moda, a gente não sabe. Eu acho que é legal esse resgate. E acho que faz parte das gerações posteriores trazerem aquilo que parecia antigo como novo. Fotografei você na minha roleflex. Nossa, gente! Não é que vai ser agora, porque eu tenho uma cyber dessa, numa viagem que eu fiz para a Itália. E eu comprei isso, nossa, vou falar para vocês, o João tinha 4 anos de idade. E essa, cara, vai fazer 12 anos, eu tenho essa máquina fotográfica. Você vê? O que é retro, o que é vintage, uma hora volta. É só você guardar, né? Deixar bonitinho, cuidado com a bateria, quando você deixa dentro também, para ficar muito tempo guardada, porque ela pode até estourar dentro da máquina. E aí, por conta dessa modernidade de celulares, as pessoas que são acostumadas a cuidar, né, desses aparelhos, acho que está até meio demodê, não sei se existe. E aí, por conta dessa modernidade de celulares.